O judaísmo vai além de religião É também cultura Tem culinária judaica, literatura judaica, música judaica A gente já falou de um monte desses temas por aqui E também tem o humor judaico Mas de onde vem essa característica, né? Porque a gente sempre ouve por aí Nossa, eu pelo menos sempre escuto assim De gente de fora da comunidade Ah, o seu humor é bem judaico Por que os judeus criaram uma forma específica de humor? Essas são algumas das questões que a gente vai tentar entender hoje Será que o humor é também uma tentativa de escape, por exemplo? Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel Por aqui a gente fala sobre judaísmo, cultura judaica, Israel e mais Eu sou Anitta Efraim e sou jornalista Eu sou Amanda Hatzira Professora e pesquiso temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense Nosso convidado hoje é o humorista e mágico Ben Lutmer Bem-vindo, Ben e obrigada, viu? Por aceitar o nosso convite pra falar sobre esse tema Que acho que a nossa conversa vai ser bem legal Eu que agradeço É sempre bom falar sobre a minha mãe Me sinto muito bem Ben, eu acho que é interessante você começar contando pra gente O que caracteriza o humor judaico? Tem alguma característica específica? Você já veio, já puxou aí o papel da Ida Shemame Então, se você quiser começar por aí Comenta o que é o humor judaico essencialmente Eu acho que a Ida Shemame, ela é Se não o personagem principal Mas provavelmente um dos personagens principais do humor judaico Porque o humor judaico, antes de qualquer coisa Ele é existencial O humor judaico dificilmente Ele vem só em busca da risada Quase sempre tem uma reflexão por trás disso Então, eu acho que a mãe judaica, a mãe judia, a Ida Shemame Ela é muito contraponto do humor autodepreciativo Que o povo judeu tem Porque ele também é um humor de autoexaltação Então, quando normalmente você vê as piadas de Ida Shemame São falando do filho, mas assim É do filho que fala dela Então, tem muita essa coisa E ao mesmo tempo, eu acho que é algo que eu chamo de intracomédia Porque é um humor muito interno As pessoas têm essa visão errada até Mas eu falo, os não-judeus têm essa visão errada De que o humor judaico é falar de nariz grande E falar de sermão de vaca E o humor judaico não é isso Isso é uma caricatura antissemita Que eu acho que ficou por aí Com coisas que a gente é acostumado Principalmente aqui no Brasil Que a cultura judaica não é algo que faz parte do cotidiano do brasileiro E aí você vai para os Estados Unidos Você vê que existe toda uma indústria em cima disso Mesmo na base do Yiddish Tem muitas palavras do inglês Mas propriamente do inglês americano Que vieram do Yiddish Desde Schmuck Enfim, várias palavras que foram entrando no vocabulário do americano Por essa influência da cultura judaica moderna Moderna eu falo de 100 anos para cá E legal você ter falado isso, Ben Porque a gente tem um episódio justamente sobre Yiddish Que tem um pouco desse assunto Quem quiser ouvir volta a algumas casas E ouve o nosso episódio sobre Yiddish Que inclusive tem alguns desses termos que o Ben mencionou Ouvirei, com certeza E, Ben, não só para pegar um gancho do que você falou Desse humor que é autodepreciativo Eu, quando comecei a pensar no que era o humor judaico Eu achava muito legal essa coisa do autodepreciativo De aquela coisa, olhar para a própria desgraça e rir Algo assim Mas depois, eu não sei se você chegou a ver um especial da Hannah Gatsby Que é uma... Na net? Isso, na net E eu comecei a pensar, né Um pouco, assim, sobre O que que era esse humor autodepreciativo judaico Você chegou a ver esse especial? Eu não vi Eu estou num momento de reclusão Eu tenho mais ou menos dois anos Que eu não assisto streaming Porque eles têm um efeito quase que de droga comigo Eu troco o meu sono Eu não consigo fazer mais outra coisa Eu fico viciado naquilo Então eu parei de ver streaming já tem mais ou menos dois anos Quando eu assisto Tipo, quando eu tiro uma semana de férias Que eu estou na casa da minha mãe E aí eu vejo uma coisinha ou outra Mas eu li bastante coisa sobre o na net E é um humor bastante reflexivo Pelo que eu entendi É um especial que meio que põe o dedo em muitas feridas Sim, é que ela fala justo sobre O quão nocivo pra ela durante a carreira dela foi Ela ter focado tanto na autodepreciação Porque, enfim, geralmente o humor autodepreciativo Ele está ligado a um humor que é feito por minorias Sim, sim Mas eu acho que o humor judaico Ele tem uma autodepreciação positiva normalmente Que é muito mais ligada a uma ironia Do que a uma coisa Uma ironia positiva Eu tenho uma piada clássica Que estava um rabino em Berlim, em 1935 E aí o rabino estava com a secretária Num café, lendo o jornal E a secretária perguntou Rabino, você por acaso é masoquista? Porque o senhor está lendo um jornal Onde tem notícias nazistas Onde tem notícias falando de tudo o que está acontecendo E falou, claro Você acha que eu vou ler notícias da comunidade judaica Falando de Palestina Falando de miscigenação na América Não, eu vou ler as notícias alemãs, obviamente Porque é que eles falam que os judeus estão querendo controlar o mundo Que os judeus têm mais dinheiro Então é Isso dá um exemplo, mais ou menos Da ironia do humor judaico É muito peculiar É uma coisa que Eu acho que A gente que trabalha com humor De um jeito ou de outro A gente veio de uma família disfuncional Também no bom sentido Eu vou pegar um exemplo aqui da Anitta, por exemplo A Anitta é filha da Rosana A Rosana é uma usina de ideias Imagina você crescer com alguém que tem Milhões de ideias ao mesmo tempo É muito bom que você tenha uma visão de mundo completamente diferente Completamente fora da caixa E alguém que está dentro do universo do humor Então a minha mãe Ela não tem vocação alguma para o palco Mas minha mãe ela imita as pessoas Ela E ninguém sabe disso É uma coisa muito dela Ela faz comentários Muito pontuais E ao mesmo tempo Meu pai me apresentou humor Porque ele consumia muito humor E eu acho que Todo mundo que consome humor Está buscando uma fuga De certa forma Então o humor Ele tem essa função Quase que médica E nisso que eu me refiro A ser uma família disfuncional No bom sentido Porque ser uma família que busca Risada Que busca o que é fora Do convencional E o humor Ele por ser algo subversivo Ele está sempre fora do convencional E quando você tem Essa influência de humor Dentro da sua família Eu acho É algo que te traz Uma visão de mundo Completamente diferente E uma coisa Ben Quero citar aqui Uma Não sei se você ainda fala isso Mas no seu show de stand-up Você sempre menciona Que você é uma Uma minoria ambulante Um prato cheio Um caldeiro de minorias Exatamente Que você é nordestino Para quem não sabe É É judeu É gordo E enfim Você sempre menciona isso E eu queria saber Se essa é uma introdução Talvez do seu show Que veio do humor judaico E de que maneira No geral Esse humor característico judaico Influenciou a sua carreira E a sua vida Essa introdução Ela surgiu Bem no comecinho Do stand-up E eu não consigo Não fazer ela Porque eu acho Que ela desenha O que vem depois E eu tive muito medo De fazer essa introdução Isso em 2007 Quando eu tava começando No stand-up E logo no comecinho Quando a gente era Aquele grupo mínimo Que eram Sei lá Quinze pessoas Que faziam stand-up Um dia eu fui assistir O Rafinha A gente saiu pra jantar Depois eu falei Rafinha eu tenho essa piada aqui Que eu escrevi Muito antes de começar A fazer stand-up Eu já tinha inscrito e tal Eu tenho medo Eu falei Medo porque A piada funciona E é uma piada Que tem nela Tem nessa introdução Uma piada que eu gosto muito Que provavelmente é a piada Preferida do meu repertório Que bate no estereótipo Do judeu mão de vaca Mas ao mesmo tempo Ela entra de um jeito mais fofo Que eu falo Eu sou nordestino Eu sou mágico Eu sou judeu Eu sou gordo Eu sou judeu e gordo Quer me deixar feliz Dá moeda de chocolate E é uma piada que assim Eu amo essa piada Porque ela não tem essa coisa Do tipo Ai Porque o judeu tem nariz grande Porque o ar é grátis Sabe Não é esse lugar Mas isso já me possibilita Possibilita que o público Entenda quem eu sou Entenda que minha cabeça Ela é um pouco Maluca Um pouco Ou seja Eu passei por tudo isso Eu sou escadeirão de minorias E ao mesmo tempo Eu sou mágico Então noção de realidade Aqui passou longe E eu acho que Eu tenho muito Essa preocupação De a partir do momento Que as pessoas Dedicam Eu não estou falando De cachê De ingresso não Mas elas dedicaram Um tempo para me ver Se elas dedicaram Um tempo para me ver Elas tem que entrar na Disney Elas tem que esquecer Do que está lá fora Elas tem que esquecer Da realidade Tanto que Eu por muito tempo Escrevi muito humor político E eu em determinado momento Eu falei Não chega Porque é muito Em cima do ódio E foi nessa fase Que comecei a buscar Mais elementos Do humor judaico Para achar um caminho Que eu não precise do ódio Afinal eu sou mágico E eu tenho que tirar As pessoas da realidade E nesse momento Que a gente está passando De isolamento Que eu acho que é o momento Mais existencial Da humanidade Eu tenho tentado Reentender muito O meu humor Para onde que O meu humor está indo Será que é isso Que vale a pena fazer Será que Eu li esses dias Em algum Algum influencer Falando que não concorda Com o termo Influenciador Ele falou Que está cansado Disso Que ele quer ser Um inspirador E eu estou buscando Esse lugar Do humor Que inspira Não do humor Que é a ponta dedo E você já Pincelou um pouco Esse tema Mas qual que você acha Que é a relação Entre o judaísmo E o humor Por que que você acha Que da cultura judaica Surgiu um tipo Específico de humor Olha Eu acho que o povo judeu Está muito acostumado A carregar tudo Nas costas A gente carrega O mundo nas costas E a gente passou Por muita coisa E a gente passou Por muita coisa Fazendo piada Dessas situações Eu acho que Isso para mim Ficou muito claro O meu musical preferido Obviamente Violência no Telhado E aí eu vou Até mais além Que o Violência no Telhado Ele é baseado Nos contos De um autor Chamado Sholam Alekham E O personagem Mais conhecido dele Era o Tevye E o que é o Tevye? É um cara Bronco Um Leiteiro No meio De um state No meio Da Da Rússia Que o Zarista E No meio De tudo aquilo Ele consegue entender Por que Que Por que Que as coisas São do jeito Que são E isso com muito humor Então É o primeiro número Do Violência no Telhado É aquele número Que eu acho Que se você está No meio de Genópolis Você grita essa palavra Todo mundo começa a dançar Que é o Tradition É o número É o número que eu amo E aquele número Ele tem pontos Muito peculiares Quando ele explica O que é um Violinista no Telhado Que é alguém Tentando tocar Uma música Sem desafinar Enquanto se equilibra Num telhado E aí Aquele número Eu acho Um número Muito Muito bem escrito Porque ele fala Justamente Do que é Mantém uma tradição viva E aí tem Os diálogos Que são maravilhosos Tem quando O mendigo Pede dinheiro E aí O cara fala Não, essa semana Foi meio difícil Para mim Essa semana Eu não vou conseguir Te dar um esmode Ele falou Bom, o problema é seu A semana foi difícil Para você A minha continua A mesma coisa Então é muito Uma coisa Da nossa ironia Uma coisa que Nossos avós Diriam de algum jeito E o Morjudaico Eu acho que ele tem Essa Essa característica E o Morjudaico Tem essa ligação Muito Acho que Eu acho que Vem dessa Cultura Moderna Principalmente Do O show business Americano Ele começou 90% Judeu Então Tem uma Acho que a gente Tem uma história Muito grande Do 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 show business No geral Vindo De Sendo implementado Por judeus Desde o primeiro Showman Da história americana Harry Houdini Que era Judeu Húngaro Foi para os Estados Unidos Um grande mágico O maior mágico Que já existiu Provavelmente O primeiro mágico Com noção De mídia E aí você pega Todo o Valdiville Todos os números Só que existem Existem Registros De De humor Na Babilônia Um sábio Que eu não Me recordo O nome Talvez Algo assim Que ele Que ele Começava A Dissertar Coisas Sempre com Humor No começo Então Dizem que Existe uma Passagem De Moisés Saindo do Egito Que isso está Registrado Nos livros Que quando Eles foram Estavam na fuga Fugindo do Egito Que eles se depararam Com o mar aberto E não tinham Para onde ir E quando eles Chegaram no deserto Eles perguntaram Peraí Moisés Você trouxe a gente Para morrer aqui Não tem cova No Egito Então Isso é um registro Que está Nos livros Sabe Então acho que Existe essa 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 Identificação Do humor De alguma forma Mas aí você fala Não, vários povos Também podem ter humor Só que Se você for Escavar Você vai achar Referências de humor No Talmud Você vai achar Referências de humor No judaísmo medieval Você vai achar Referências de humor No começo Do show business E aqui no Brasil Acho que a gente Não tem tanta Tanta identificação Justamente por isso Que eu falei no começo As pessoas não tem Identificação com a cultura judaica Para a gente ter Um número Significativo De judeus No humor brasileiro Ah, mas até que tem bastante Considerando O tamanho da comunidade Sim, proporcionalmente Tem bastante Tem Tem o Rafinha O Rabin Tem o Zuckerman Tem eu Aí se você for olhar Profundamente Só no Cacete Planeta Tinha três judeus Ah é? Nem sabia disso É O Bussunda era judeu Sim O Bussunda era Besserman E o Bussunda foi Foi Do Ashomer E tal E aí tem até uma polêmica Que o Bussunda Não foi enterrado Em cemitério judaico Enfim O Marcelo Madureira Também é judeu E o Beto Silva O Beto Silva Na verdade é Roberto Adler E fora isso Se você pegar Pegando de humor brasileiro TV Pirata Tinha Deborah Block Deborah Block judia O grande diretor De humor do Brasil Que eu acho Que é o cara Que fez esse humor De Que tá aí até hoje Do Zorra e tal O Sherman O Sherman é judeu também Então acho que a gente tem Tem um número bom Tem um número bom Tem um número bom Se não me engano O Aroeira judeu também O cartunista Aroeira Enfim Tem uma galera no humor aí Que é da turma Uma coisa aqui Eu não quero te perguntar Qual é o limite do humor Que essa é a pior Essa pergunta mais Batida Que tem Mas eu queria saber É um pouco sobre A questão do Politicamente correto A gente vive num momento Em que as pessoas Estão descobrindo Que não é legal Fazer piada Com qualquer coisa Que nem tudo É motivo pra se dar risada Acho que isso é importante Inclusive Mas como eu também Falei há um tempo Você faz Você fala No começo do seu show De stand-up comedy Todas essas coisas Que você é nordestino Que você é judeu Que você é gordo E tudo mais Então acho que você É uma pessoa Que também não tem medo De fazer piada Com meio quaisquer assunto Queria saber a sua opinião Sobre essa questão Do politicamente correto E do humor Se o humor Que você faz mudou Se você teve que tirar Coisas dos seus shows Por exemplo Nesses atuais Tempos Eu mudei Eu mudei algumas coisas Porque obviamente Minha cabeça mudou E eu Sempre antes de pisar No palco Eu me preocupo muito Em ter certeza Que alguém Não vai voltar pra casa Triste Eu tenho essa missão De mudar o dia das pessoas Quando eu subo no palco Então Se eu Se eu vou correr o risco De humilhar alguém publicamente Eu não vou fazer essa piada Que eu acho que Esse humor de insulto Ele pode até ser legal Mas eu acho que Se não vai ser legal Pra alguém Não vale a pena Então Eu Acho que Não sei Eu tô num momento De uma grande viagem Da minha vida Eu tô conversando com ETs Eu tô assim Curtindo esses rolamentos Sabe Full force E aí Eu comecei a entender Essa questão do humor Politicamente correto Porque Eu acho que Não é legal fazer humor Com alguém Que não teve a opção De não ser daquele jeito Então Eu Eu faço um humor Que pode Me ofender Mas eu Eu não quero ofender Alguém diretamente Eu acho que O humor brasileiro Ele mudou muito Ele mudou bastante Porque Eu Eu sou da primeira fase Do stand-up Eu não tava no primeiro vagão Mas eu tava no primeiro trem Então Eu Peguei aquilo tudo Começando E a gente tinha uma métrica Muito mais parecida Com a métrica do stand-up americano Hoje virou um storytelling E o O storytelling Que trouxe pessoas Muito boas Mas também trouxe pessoas Que não tem noção Alguma do que é um palco Não sabem se portar Num tablado E eu acho que É muito importante Que as pessoas Entendam Que a ofensa Gratuita Por mais que exista Público pra isso Ela é muito perigosa Porque o humor Pode Pode fazer alguém se matar Sabe Se você pega muito pesado Tudo bem Se você vai sabendo Você fala Não, aquele comediante Faz um humor Politicamente incorreto Um humor Pra você ver Eu tô Eu tô tão Tentando mudar Que eu não gosto De gente falar Um humor negro Mas que eu acho Que é uma coisa Que não Não faz sentido Então eu prefiro Falar o humor azul Que é Como os americanos falam Que é o Blue humor Blue comedy Que é o humor sujo O humor pesado Mas se tem um público Pra isso Tudo bem Mas eu acho que Se o cara Quer fazer isso O cara tem que saber Muito bem O tamanho Do que ele carrega No meio das pernas Sabe Porque Não dá Eu já vi shows E eu falei Cara Não tem porquê A pessoa tá falando isso Só pela ofensa Então Eu acho que Como eu tô Nesse processo De entendimento Do que tá acontecendo Eu acho que É necessário Sempre Ter esse período De entender Aonde você quer Chegar com sua arte Sim É bem interessante Isso que você falou Porque Acaba virando É porrada E quem já leva Porrada De todos os lados A vida inteira Exatamente E pra essa pessoa Pode ser muito Traumatizante Um show de comédia Como eu sou mágico Também Eu preciso muito De pessoas De pessoas no palco Comigo Pra participar De um número De alguma coisa Então Eu não quero Depois de falar Dez minutos E chamar uma pessoa No palco Eu não quero Que essa pessoa Tenha medo De estar comigo No palco Eu quero que ela Se sinta segura Sim E Ben Você consegue Ver alguma relação Entre o humor judaico E a gente sabe Que na história Do povo judeu Tem um histórico De perseguições Você consegue Enxergar a relação Com as perseguições Sofridas pelo povo judeu? Sim O tempo inteiro Eu acho que O humor Ele é muito útil Nesse Nesse momento Porque se você Prestar atenção O humor judaico Ele tem muita coisa Ranzinza Eu acho que Às vezes O ranzinza Está muito ligado A pressa A pressa A coisa de estar Fugindo E isso me lembra Também uma Piada clássica Que é Um dia perguntaram Para o judeu Por que sempre tem Um judeu tocando Violino? Por que judeu Gosta tanto De tocar violino? O cara falou Bom, no caso de pogrom É mais fácil Carregar um violino Do que um piano Eu acho que O humor Tem muito disso O humor Você não carrega nada Você carrega Sua cultura Sua tradição E seu ponto de vista Do mundo Então eu acho Que um povo Que foi tão perseguido Precisa ter um recurso Que você Só precisa Ter seu pensamento Mesmo Mas eu acho Que tem muita relação Sim Porque faz parte Da questão cultural Mesmo Da questão De ser passado Porque eu acho Que o judaísmo Tem uma coisa Muito Imutável O judaísmo Permaneceu Como é Por séculos Por gerações E gerações E muito Do humor judaico São histórias De sagacidade De rabino São histórias Da vida No state Tanto que Eu acho Que tem Uma grande parcela Do humor judaico Que se perdeu Por uma questão Idiomática Eu falei Do Shola Malerim No começo Muito do humor Dele É um humor Que não dá Para você trazer Para hoje Não só Por ser um humor Que era Não só Índice Mas também Outros dialetos Extintos Mas que não Não tem Nenhuma relação Com a realidade De hoje Eu acho Que a base Da nossa tradição Da nossa cultura Se mantém Até hoje E o humor judaico Sempre foi permeando isso Então eu acho Que está Tudo muito relacionado Sim E Ben Uma coisa que Essa pergunta Não é minha Essa pergunta É da Marília Neusten Então eu vou falar Uma coisa Sobre a qual Eu não conheço Mas acho que é legal Você explicar O Seinfeld É considerado Um dos gênios Do humor Do stand-up Com essência judaica Primeiro O que é exatamente isso? Explica pra gente E quem são Os Seinfeld Da nova geração? Quem são Essas referências Do humor judaico Que a gente tem hoje? Bom O Seinfeld Eu acho que Por que Que o Seinfeld É a essência Do humor judaico Moderno? Porque o Seinfeld Ele é completamente Existencial Ele fala sobre o nada A base Do trabalho do Seinfeld É O nada O que é que é o nada? É o cotidiano É o cotidiano E ele tem Essa Essa lente de aumento E ele tem Essa coisa Ranzinza Do humor judaico Que as vezes Tem uma falta De paciência Você não entende aquilo E você quer Você quer achar sentido Nas coisas Então acho que isso Define muito Por que que o Seinfeld E se você olhar O Larry David Que é O O O produtor Da série do Seinfeld Que depois fez O Curb O Curb Your Enthusiasm Que é uma série Que o judaísmo Tá muito mais explícito É E eu acho que o Seinfeld Ele trouxe Essa Essa visão Tanto que As minhas primeiras Referências De stand-up O primeiro Foi o Seinfeld E logo depois Foi um comediante judia Chamada Wendy Libman Que tava Eu tava morando Nos Estados Unidos Em 2000 E ela tava No Comedy Century Eu não tinha noção Tinha 15 anos Eu não sabia Que aquilo era Stand-up comedy Eu sabia que era Uma coisa engraçada Tipo uma contação De caos As minhas Três grandes referências De humor São São mulheres As três Mas as duas São judias Que é o Wendy Libman E a John Rivers A John Rivers Eu acho que Num lugar Totalmente diferente Do Seinfeld Que ela era Uma comediante Também De bastante insulto Ela fazia piada De holocausto Todos os 80 anos E as pessoas riam Então assim É uma coisa Que tem uma Pega num lugar Completamente diferente E um Seinfeld Dessa geração Achar um judeu Que tenha O poder do Seinfeld Eu não Não consigo Mas Me vem a mente O Moshe Kasher Que acho que Ele tem Uma pegada Muito legal Um cara Que tá crescendo Muito na comédia Mas eu acho Que em termos De De tamanho Não judeu Eu diria O Aziz Ansari Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Eu acho que ele é O Seinfeld Dessa geração Ele traz Ele traz De uma forma Diluída A cultura dele Não quanto Não tão diluída Quanto o Seinfeld Porque eu acho Que a cultura judaica Ela faz parte Da cultura americana Já de certa forma Mas acho que talvez Hoje em dia A cultura indiana Já tem esse peso Por uma questão Obviamente De coexistência Que as pessoas Sabem o que é Mas não tanto Quanto Quanto O judaísmo Que as pessoas Se você faz uma piada Envolvendo Yom Kippur Envolvendo Tessa Qualquer coisa As pessoas vão entender Lá fora E eu acho Que o Aziz Ele tem esse lugar Mas judeu Seria o Moshe Kachor Aliás Eu fiquei muito feliz Que Seinfeld Voltou aí Semana passada Pro streaming Da Amazon Enfim Ele voltou Não sabia Voltou Nossa Fiquei P da vida É aquele 23 Hours to Kill Ou não? Oi? É o 23 Hours to Kill Acho que não Esse é o Metro Eu acho Ah, é Sim É Mas E como Que Esse tipo Como você acha Que esse tipo De humor Específico Inspirou Stand-up comedy Eu acho Que o stand-up Ele vem De uma Uma modernização Do humor Ali no final Dos anos 60 Quando você tinha Milton Berle Também judeu Fazendo Fazendo aquele humor Vau de Vil Aquele humor Do cara De gravatinho Borboleta Smoking Fazendo piada De sogra E aí Vem Uma coisa Totalmente Disruptiva Nos Finales dos anos 50 Começando dos anos 60 Com o Lenny Bruce Que também era judeu Fazendo humor Político Humor Falando Falando De sexo Falando de política Falando de Várias questões Que até então Era um Era um tabu Eu acho Eu acho O Lenny Bruce Tem uma grande Importância Nessa Nessa transição Porque aí Depois começou A abrir espaço Para muita gente No momento Que o mundo Estava passando Por uma mudança Que aí nos anos 70 Você tem guerra Acontecendo E ao mesmo tempo Você tem também O flower power Do outro lado Uma revolução De paz e amor E aí Começam a surgir No começo dos anos 80 As comediantes mulheres Que até então Era uma coisa Que era um tabu Não tinha muito No stand-up mesmo E aí vem a Ellen Vem toda uma Geração Vem a A própria John Rivers Que sai um pouco Da coisa da comédia Musical ali E cai No Naquele grupo Do Johnny Carson Toda aquela galera Então acho que O Humor judaico Dentro do cenário Do stand-up comedy Ele Deve muita coisa Ao Seinfeld Obviamente Porque eu acho Que o Seinfeld Foi o que Popularizou Para o mundo Não para a América Mas para o mundo O que é stand-up comedy Para o Para o povo mesmo Porque eu acho Que até para a gente Sei lá Em 2000 A gente assistia Na Sony O Seinfeld A gente via Aquela coisa E sabia Ah isso é legal O cara num barzinho Com microfone Comentando sobre O cotidiano E Ben Uma coisa que você Acabou de mencionar Nosso tempo Está se esgotando Mas acho que é legal Comentar sobre isso É a questão Das mulheres No humor Bom Como você não Não tem assistido Streaming Você não deve ter visto Mas sei que a Amanda Assistiu Acho que uma enorme Referência atual Sobre o humor Judaico É o Marvelous Miss Maisel Que é enfim A história Da mulher Que o marido Queria ser Queria fazer Stand-up Mas a engraçada Na verdade Era ela Enfim E o humor Todo mundo diz Que ele surgiu Justamente Para empoderar Os mais fracos E fazer Piada Com os mais Poderosos Isso enfim Sei lá Nos tempos medievais Ou o que valha De que forma As mulheres Ocupam também Esse lugar Achei legal Até você falar Sobre isso Porque você diz Que as suas principais Referências de comédia São mulheres Sim Achei bem legal Eu acho Uma coisa Muito importante Quanto eu posso Advogo Pela presença Das mulheres Tanto na mágica Quanto na comédia Eu já vi Muitas cenas De mulheres Não se sentindo Bem com a marinha Stand up Por várias questões Incluindo assédio Etc Mas Obviamente Eu não tenho lugar De fala Para comentar isso Mas quando eu puder Defender Eu vou defender Só que eu acho Que tem uma Uma questão Muito grande Que é um termo Que eu não Consigo traduzir Mas é um termo Em inglês Que chama Tokenism Que eu acho Que a gente Teve essa fase Do tokenism Que é aquela coisa De vamos ter uma mulher Para ocupar espaço Para cumprir cota E hoje chegou Num momento Que você não precisa Um mestre cerimônias No show de cerábil Não precisa falar Bom, agora é uma mulher Eu acho Que não é Não precisa falar isso É uma pessoa Que veio fazer comédia Independente de gênero E eu acho Que a gente está evoluindo A comédia brasileira Está começando a surgir Comediantes trans também Então eu acho Que A mulher Tem um papel Importantíssimo Nas artes No geral Porque principalmente Porque eu acho Que a A grande A grande Inspiração Para as artes Eu acho Que a A mulher Tem uma representatividade Principalmente Nas artes plásticas Muito grande Só que eu acho Que tem Existem pessoas Que não Não conseguem entender Que Que não tem diferença Sabe Aí você entra Numa questão De 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 salários Iguais Porque com certeza Deve ter Mulher Que ganha menos Na comédia Do que um homem Ganha Isso não faz O menor sentido Porque eu acho Que no Brasil Hoje Teve um festival Ano passado Com mais de 100 mulheres Fazendo stand-up Então acho que a gente Está chegando no lugar E eu Eu gosto Eu acho melhor A maneira que a mulher Vê o mundo Eu acho bem mais interessante Eu acho que tem um Tem um cuidado Com Com o detalhe Que muitas vezes O homem Passa por cima Eu acho que tem uma Uma questão muito de De cuidado Eu acho que A mulher cuida Com mais minúcia Do que faz Isso Isso é algo que Eu gostaria muito De ter esse cuidado Que Que É notável Inclusive no palco Você queria dizer Alguma coisa Bem Para finalizar Olha Eu acho que Eu não sei Quando você vai estar Ouvindo isso Mas eu espero Que você esteja Ouvindo isso No momento que o mundo Esteja bem Que o mundo Não esteja mais doente E se o mundo Estiver doente Não esqueça Que existe o humor Porque o humor Realmente salva E faz a gente Escapar da realidade Então nunca esqueça Escapar da realidade Que isso é mais necessário De qualquer coisa Para se manter vivo Realmente Em tempos como Os nossos Cheios de fanáticos De fanatismo O Amozós já dizia O humor é a melhor arma Contra isso O humor é a melhor arma Eu acho que É a única arma Que deve ser liberada É o humor Ben Muito obrigada Foi demais Eu que agradeço E volte sempre Com certeza Amei nosso papo Amei Amei Eu senti muito Num bar Com as amigas E só faltou Uma cerveja Ben Vou deixar aqui O último espaço A gente normalmente Faz o Ibindica Eu queria que você Indicasse alguma coisa Que a gente não falou Que você acha Que é significativo Simbólico Do humor judaico Que você ama E acha que todo mundo Deveria assistir Judeu ou não Bom Eu acho que a gente Falou muito De Do politicamente correto Mas tem um cara Que chamava Don Rickles Esse cara É o humor de insulto Mas é o humor de insulto Porque você não consegue Ficar com raiva dele Por mais absurdo Que seja o que ele falava E é um comediante Muito antigo Americano E Sempre que as pessoas Me perguntam Não me digam comediante Me digam alguém Eu vou no Don Rickles Que é um cara Que mudou muito A comédia E Eu acho Que é legal também Já que a gente Falou das mulheres Procurar A Wendy Liebman Que é uma comediante Que foi muito injustiçada Na carreira Ela estava com tudo Para decolar Ali nos anos 2000 E aí 20 anos depois Ela voltou para participar De um reality show Enfim Ela não Ela não tem espaço Que merece Então quem puder Procurar o Wendy Liebman Procure Que vale muito a pena Legal Então tá bom Obrigada Ben Até a próxima Maravilha Beijão para vocês Tchau Tchau Beijo Tchau 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 Tchau